oi gente olá tudo bem olha nós aqui de novo é isso aí mais uma game play pro canal lw games é e hoje com uma game play diferente aí no euro truck simulato né uma game play aí de homenagem é um game play aí pra homenagear duplamente aí ao mapa é a ao canal é a games é isso aí galera então estamos aqui para fazer uma homenagem e para toda a equipe do mapa é a nem especial e o nosso amigo roberto restanho é o tio restanho aí que daqui a pouquinho hoje quarta-feira dia 10 né de abril daqui a pouquinho tá fazendo uma live aí inclusive aí é pra gente aí né então gente hoje aqui uma dupla homenagem aí pra vocês aí do mapa a beleza gente estão lembrando aí nós somos euro truck simulator versão 1.34 aí na sua última versão já né gente mapa é a também já funcionando redondinho gestão no mapa é a normal estou aí com o meu bob constelation que vocês estão vendo aí ó olha que bacana bob constelation com essa skin do mapa é para homenagear o mapa é a viu gente homenageando aí e celebrando 100k e os 10 anos do mapa olha que bacana hein então é 10 10 mesmo aí gente 10 aí para toda a equipe aí né é para o restanho aí e para toda a equipe aí né do mapa é a então gente vamos lá então nós vamos sair aqui da cidade de ponta grossa porque será de ponta grossa hein gente será porque quem nós estamos com uma carga de queijo de cabra saindo de ponta grossa até curitiba então gente estamos aqui em ponta grossa e vamos até curitiba gente ponta grossa se não me falha a memória né lá onde mora o restanho tá a cidade do restanho aí então estamos aí com um caminhão com reboque próprio tá gente então antes de eu continuar aqui é vamos passar no mapa vocês conhecerem uma para quem ainda não conhece o mapa é a gente olha o tamanho desse mapa a gente tentando dividir aqui mas que não dividiu mais que isso não olha só olha só se eu falar do e a pó que é o chui literalmente esse mapa é do e a pó que é o lá vamos lá você vê eu mostro para vocês ó oi a pó que olha que oi a pó que a chuí ou embaixo lá no sul bem lá no sul finalzinho aqui ó chuí de oi a pó que a chuí tá gente lembrando que ele também já tá começando a desabra a desbravar aqui para entre outros países da américa latina é menos aires que está aqui disponível já é santiago no chile é associa no paraguai né sendo a coisa de la sierra né e assim vai gente olha ele tá bem esponja o tamanho desse mapa porto velho né ao acril em cima no rio branco olha você vê gente então nordeste aqui já temos o nordeste também aqui é o joão pessoa na paraíba recife portaleza natal né lembrando que toda a região sudeste região centro-oeste já também já tá aqui acompanhando aqui região sul então nem se fala então nós estamos aí com um mapa gente com muito muita muitas estradas para rodar muitas cidades para conhecer né então acho nosso acho não tenho certeza é o maior mapa brasileiro já criado aí gente lembrando que ele é totalmente gratuito eu vou deixar o link que vai encaminhar vocês lá para o canal é do ea games lá vocês vão tem um link de download lá beleza então se você não inscrito no canal do ea games a gente vai lá se inscreva também inscreva-se lá acompanha aí bacana demais né então gente vamos deixar de conversa fiada vamos fazer uma viagem aqui estou com a caca já preparada aqui olha que bacana olha olha a gente lembrando que esse bob consteleixo aqui ó é da mod shop ó ó meu bob consteleixo essa skin né eu criei aí vou tá deixando para download quem quiser fazer download essa skin vou ter caminhando também lá pro restante esse baú também vou estar caminhando para ele é com os créditos lógico do criador do baú e eu e com minha skin que eu criei para ele né gente beleza então é uma homenagem aí a dupla homenagem de hoje aí vai parar o mapa é a toda equipe toda a equipe vamos lá o que é que eu li que lhe falta de parabéns eu vou lá lembrando aí que nós estamos com 15 toneladas de queijo de cabra nós vamos saindo aqui de ponta até ali Curitiba bom Vamos comentar hoje vamos embora né São aí, 188KMs, gente, uma gameplay pequena, rápida, só pra gente não passar batido aí, eu queria homenagear aí uma PA, tá, gente, uma singela homenagem aí, né, dando mais uma vez parabéns aí, feliz demais por estar acompanhando o crescimento da família A, né, gente, né, a cada versão do mapa, a cada lançamento aí, a cada atualização do Euro Truck Simulator, vai lançando as versões aí, né, hoje nós temos aí o Brasil inteiro pra rodar, né, gente, além do mapa da Europa, ainda é disponível aí o acesso, né, gente, não se perde o acesso do mapa da Europa, então, né, é muito chão, mas é muito chão, chão demais pra rodar, gente, pra quem ainda não conhece, aqui não baixou, gente, baixa, vai lá, entra no canal, mapear, vai no download, faz o download, tem três versões, gente, pra quem não conhece, vamos lá, vamos explicar as três versões aqui, né, lá tem um mapa, é anormal, que é esse que é um cavalo remote, né, e tem a versão também Truck, que é aqueles caminhos truncados, aqueles caminhos rígidos, né, é, eu conheço como Trucada, que eu trabalhava com o transportador, então era caminhão truncado, né, é, e nós temos também aí a versão Bus, pra quem gosta das 40 janelas aí, né, gente, pra quem é busólogo, igual eu também sou apaixonado com ônibus, inclusive, estamos com uma série aqui no canal, é, de três, de cinco gameplays aí, fazendo uma viagem, atendendo o vídeo de um dos inscritos no canal aí, né, gente, depois eu vou deixar o link também no final do vídeo pra vocês aí, é, saindo de, acho que é Maceió, até a cidade de Uberaba, então, vou lançar os vídeos completos, são cinco gameplays, me parece que eu já postei duas, ou três, se eu não postei a terceira, deve estar a caminho já pra postar, tá, então vou estar postando aí, beleza, então, gente, é, são, então, são três versões do mapa EAA, gente, o mapa EAA totalmente gratuito, se vocês verem vendendo alguém, comentando que vende o mapa EAA, gente, denuncia, não compre, é, reporta, porque tá errado, o mapa foi criado gratuitamente, então, se vocês souberem disso aí, de alguém fazendo alguma 30 desse tipo, gente, então, denuncia sobre isso, né, então, gente, vamos lá, mapa EAA, o que que seria a sigla EAA? Explorando América, então, é o que ele tá fazendo agora, saindo do, de Brasil, já invadindo aí, já desbravando aí, pra outras cidades aí, de outros países, da América Latina, nossa, nossos vizinhos aqui, né, gente? Segura aí, cabelo, vou botar na sua frente, o cara, tá devagar demais, aí eu fazer besteira, não se, não se, não se faça isso, gente. E aí, se, não 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 se, que quem me deram Jegado? Não, é uma defesa de bebida cara, 46 como defesa de bebida é muito o dinheiro é muito dinheiro, vai lá na ambulância acelera aí o 93, vai gente, lembrando aí esse baú refrigerado da SM também vou estar deixando pra vocês aí o link pra download, tá? com essa skin aí que eu fiz homenagem aí celebrando aí o 100k do mapa é arco, tá? vou estar caminhando também pro restante o e-mail, isso aqui acho bacana, ele gosta de ideias novas eu vou estar mandando pra ele aí essa skin também, homenageando aí o canal aí vai, até que eu inserei na CESA, mas não anda, velho se não anda, eu vou lembrando que nós saímos de Ponta Grossa com sentido aí, o destino na Curitiba falando também desse caminhão aqui o Constellation é, gente, esse aqui é um mod pago eu adquiri ele na Modshop quando surgiu ele lá já comprei o meu na Modshop, então eu vou estar deixando o link aí pra vocês acessarem o canal da Modshop, aí o site da Modshop vocês também estão adquirindo aí os mods, ó, gente eu recomendo muito, viu os mods do PoSato são bacanas demais bacanas demais e funciona no mapa é arco, perfeitamente, ó inclusive eu tenho também o G7200 lá do PoSato também que é muito bacana que é o que eu tô fazendo a viagem inclusive lá na na série de 5 5 partes aí da nossa viagem em Maceió Beraba gente, aproveita o embalo aqui também aproveitar convidar você que ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva no canal clica no sininho pra receber as notificações aí, cara e deixa aquele joinha também pra ajudar o canal aí né, gente é, sugestões é, pedidos opiniões aí legal e deixa no comentário também que a gente vai estar lendo na próxima GamePage divulga né ô G7200 segura o seu lado aí, meu filho vai resolveu ir, olha lá então, gente é, aí eu convido a você se inscrever no canal aí tá e sugestões de gameplay também de viagem a gente pode deixar aí na descrição no vídeo nos comentários que a gente vai estar fazendo com o maior carinho entendendo com o maior carinho beleza estamos chegando aqui a Curitiba eu tô na contramão, né ou não ou em faixa a Curitiba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu agradeço demais. Maior mapa brasileiro. Tchau. 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 Tchau.